Oi, gente! Eu sou a Aventureira Laranja. E eu sou a Aventureira Branco. E vai começar mais um programa da... Lucas Tum Games! Eu adoro! Bom, galera, eu não sei se vocês já perceberam, mas nos stories da Lucas Tum sempre tem, toda semana, tem vários joguinhos de perguntas sobre o Brasil, sobre o mundo, curiosidades, né? E hoje a gente vai jogar esses joguinhos, se chama Será Que Você Sabe? E... antes, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixar o like de vocês. Ah, e comentem aí os jogos que vocês querem ver aqui e as pessoas que vocês querem ver jogando também, não é? É verdade, é verdade. Bom, o jogo vai funcionar da seguinte maneira. Temos várias perguntinhas. Temos nove ou dez perguntinhas. É nove ou dez perguntinhas... Tô nervoso. ...sobre curiosidades e conhecimentos gerais. E teremos as alternativas pra responder. É quase o que eu perguntava hoje. É. É. E logo depois teremos a resposta com uma explicação. É muito legal, mas você acaba descobrindo o porquê daquela resposta, né? Sim, sim, vamos, vamos. Bom, vamos lá. Aqui tá escrito. Vamos brincar de Será Que Você Sabe? Faremos perguntas de conhecimentos gerais e colocaremos alternativas. Logo em seguida daremos a resposta mais completa para que vocês possam contar aos amiguinhos o que aprenderam. É muito divertido. É muito legal, pessoal, porque se você errar, você vai ter logo em seguida a explicação e você vai poder entender melhor aquilo que você errou. Aí você chega pro seu amiguinho e faz aquela pergunta. Se ele errar ou acertar, você pode explicar o porquê daquilo. É muito bom. Vamos lá. Vamos pra primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Você sabe em que lugar o papel foi inventado há mais de dois mil anos atrás? Tem sugestões? Tem quatro opções. As alternativas são A, Egito, B, França, C, Brasil ou D, China. E aí, aventureiro branco? O que você acha? Você pode ler a pergunta de novo? Em que lugar o papel foi inventado há mais de dois mil anos atrás? É muito tempo. Bom, o Brasil, ele tem aproximadamente quinhentos, quinhentos e pouquinho. É. Em quinhentos, estamos em dois mil e vinte. Quinhentos e vinte anos, por aí, né? É, por aí. Então não é o Brasil. Hum. França. França. Tem grande chance de achar a China também, né? Não. Mas eu iria de Egito. O Egito é um, eu acho que é um dos mais antigos. Sabe por que eu iria de Egito? Porque tinha a época do papiro. O papiro era aquele, o pergaminho, né? O pergaminho era também um papel, assim. Uma forma de papel. Era forma de carta, de enviar as coisas, de comunicações e tudo. Vamos de Egito? Vamos de Egito. Será? Não! É a China! Eu disse que podia ser a China. É. Você vê, a gente pensa que é essas coisas, né? Que a gente ficou aqui matutando alguma coisa, achando que era o Egito, mas não é. A gente tá muito errada. Vamos ver por quê. China. Os egípcios inventaram o papiro. Cerca de cinco mil anos. Porém, o papel foi inventado na China, 105 anos depois de Cristo. Pô, não sei o que significa isso, galera. Mas é isso. O papel foi... Deve ser o lugar. O lugar. É, exatamente. É isso. O papel foi inventado na China. O papígrafo é... Papiro. Papiro. O papiro é um... É um... É que a gente... Sei lá. É meio que um papel. Eles usavam pra escrever. Mas não é o papel atual que a gente usa, né? Porque da China também não é o papel atual, mas... É. Essa é a forma mais antiga de papel mesmo. Próxima pergunta. Você sabe qual é a obra de arte mais cara do mundo? Temos as opções... A. A Menina com o Balão, de Bansky. B. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. C. Salva-tou o mundo, de Leonardo da Vinci. E D. A Criação de Adão, de Michelangelo. Criação de Adão, aposta. Olha aqui, essa eu sei a resposta. Então eu vou deixar você responder. Eu só não conheço a primeira. A menina com o Balão. A pessoa fez obras de arte, eu conheço. E qual você acha que é a mais valiosa... A mais cara, né? Não a mais cara. Letra D. Letra D, a criação de Adão? É. Vou colocar, hein. Ah, pode ser... Vai. Errou! Mona Lisa? Era Salvador... Salvador Munde, de Leonardo da Vinci. E o Ian. Mesmo pintor de Mona Lisa, mas não era Mona Lisa. A Mona Lisa eu acho que é a mais conhecida do mundo, mas não é a mais cara. E o Ian é esse daí, nessa letra aí? Ó. A obra de Leonardo da Vinci atingiu o valor superior a 450 milhões de dólares em um leilão realizado em 2017. Muito dinheiro, né? Nossa, isso é muito dinheiro. Realmente. Gente, é uma hora de... Que obra linda, eu nunca tinha visto. Pera aí. Ah, é a obra de Salvatore Mundi. É. Bom, próxima pergunta. Qual é o vulcão mais antigo do mundo? Alternativa A, Amazonas, no Brasil. Alternativa B, Vesúvio, na Itália. Alternativa C, Kilimanjaro, no Quênia. E Fuji, no Japão. Alternativa D, Fuji, no Japão. Você sabe essa que você tá chutando? Não, não sei. Eu só tô falando das alternativas. Não sei. Tem vulcão na Amazônia? Não sei. Não sei, realmente. Não sei também. Realmente. Eu vou ficar com o Kilimanjaro. Kilimanjaro? Eu sei que Kilimanjaro é um monte. É, eu sei que Fuji é o pico mais alto. É um dos meus mais altos. Não é do mundo. É da China. Do Japão, no caso. Do Japão. No mundo do mundo é o Everest. Eu fico mais alto, mas é. Bom, foi um vulcão mais antigo. Fuji, eu também. Eu idei de Fuji no Japão. Porque eu também sei que ele é um dos mais antigos. É, vai aí no Fuji. Vamos. Eu não sei essa. Não, era o Amazonas, no Brasil. Então realmente existe. Olha isso, a gente não sabia o nosso próprio país. Tá, tá, como é a palavra? Tá, é verdade. A gente não sabia. Né? Então esse vulcão ele tá adormecido, né? Porque é óbvio. Vamos ter uma explicação. Parece até brincadeira, mas é verdade. O vulcão Amazonas fica em Watuama, no Pará. E foi descoberto há pouco tempo. Foi descoberto em 2002. Tá, dava pra gente saber. Dava, dava. Com certeza dava. Isso é algo que realmente a gente não... Cara, mas quem não sabia dessa informação? Comenta aí no vídeo. Quem sabia dessa informação, né? É, quem sabia, na verdade. Esse senhor brasileiro tem cerca de 1.9 bilhões de anos. Uau. Uau. Eu não sabia que o Brasil tinha um vulcão. Eu também não sabia. A vida é depredendo, né? É. Próxima pergunta. Qual é a maior estátua do mundo? A alternativa A. Cristo redentor aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. B. Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. C. Buda do Tempo da Primavera, na China. E D. Estátua da Unidade, Índia. Eu acho que é a Buda do Tempo da Primavera, na China. Eu também acho. Eu acho. Será? Não sei. Vamos dessa? Tá. O meio da gente errou todas. Não! É a estátua da Unidade, na Índia. Nossa. Tá vendo, pessoal? Como é legal fazer esse quiz que tem no Instagram. É verdade. A gente conhece várias coisas novas. Como, por exemplo, o vulcão que tem no Brasil e a gente não sabia. É. Depois a gente vai chegar e vai perguntar para os aviatureiros. A gente vai saber eles, não. E eu aposto que eles não sabem. É verdade. De repente, o Vini sabe. É, o Vini provavelmente sabe. Não, é. Com certeza que ele sabe. Bom. A estátua da Unidade, na Índia, construída de 2013 a 2018, é um monumento dedicado ao líder do movimento de independência da Índia. Valabai Patel. Possui 182 metros de altura. Nossa. E eu que já achava o Cristo enorme, visto que Deus do ano. São 182 metros. Nossa. Eu não consigo nem ter a dimensão disso. Bom, próxima pergunta, vai. Próxima pergunta. Você sabe em que país nasceu o Conde Drácula? Ah, tá. Opção A, Escócia. Opção B, Noruega. Opção C, Transilvânia. E a opção D, Pensilvânia. Pensilvânia, não é Pensilvânia ou Transilvânia? Eu acho que é Pensilvânia. Também acho que é Pensilvânia. Ai, meu... A gente já errou todas, Léo. Que dúvida. Eu queria acertar pelo menos uma. Tá, vai, Pensilvânia. Põe Pensilvânia. Não, Transilvânia. Transilvânia. Transilvânia é uma região histórica que está localizada onde atualmente é a Romênia. Representa o local onde nasceu o Conde Drácula, personagem criado por Bray Stalker, baseado em Vlad III, o príncipe que ficou conhecido pela sua crueldade. Poxa. É... Transilvânia e Pensilvânia é muito parecido. Uhum. Isso é verdade. Não dá pra... A gente se confunde bem, gente. Sim, sim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Você sabe quantos ossos tem no corpo de um humano adulto? Você sabe, Léo? Não. Alternativa A, 150. Ele tá contando. Você acha que vai dar certo, Léo? Tô tentando me contar. Alternativa B, 206. Alternativa C, 300. E alternativa D, 412. Essa eu também sei. 206. Será? Já ouvi alguma conversa, alguém, acho que foi minha professora conversando sobre isso, e eu acho que eu escutei ela falando 206. Bom, antes de falar, eu queria soltar uma curiosidade aqui que eu sei. Saber que os bebês nascem com mais ossos do que um humano adulto. Ao longo do tempo, nós vamos crescendo e nossos ossos vão se fundindo um com o outro, formando assim menos ossos. Então o bebê nasce em torno de 300 ossos, e o humano adulto tá em torno de 206. Acertamos. Não, eu tô feliz que eu acertei, mas eu tô mais surpreso ainda em saber. É verdade. É porque quando nós nascemos, nossos ossos estão todos fragmentadinhos. Ao longo do tempo, eles vão se fundindo. Olha que legal. O corpo de um ser humano adulto possui 206 ossos. Aqui, a curiosidade que eu disse. Já os bebês recém-nascidos possuem cerca de 300 ao longo do crescimento. Muitos ossos se fundem, formando apenas um. Eu tô achando que a Manu bateu um papinho com ele antes de vir pra casa. Só pode. Talvez, talvez. Talvez, não, não. Juro que eu não tô roubando. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Você sabe qual o maior órgão do corpo humano? A pele. Realmente as alternativas, Léo. Mas e a pele? Eu aprendi que é a pele. Bom, eu vou ler as alternativas pro pessoal de casa responder também. Alternativa A. Pele. E olha, quando eu aprendi isso, eu nem sabia que pele era um órgão. Eu sabia. Pele é um órgão. B. Pulmões. C. Coração. E D. Fígado. Mas tá certo. É a pele. Viu? Sabia, você já sabia. É a pele. É que muita gente não sabe que a pele é um órgão. Mas é, a pele é um órgão. A pele é o maior órgão do corpo humano. Nos adultos chega de 2 metros e cerca de 3,5 quilogramas. Olha. Gente, que interessante, né? Né? Tem gente que realmente não sabe que a pele é um órgão, mas... Por isso que é importante a gente conferir esse quiz aqui no Instagram, viu? É muito bom. Quiz, na verdade. Uhum. Vai. Bom, próxima pergunta. Em que lugar vivem mais cangurus do que pessoas? Alternativa A. Austrália. Austrália. Alternativa B, Nova Zelândia. Alternativa C, Indonésia. E alternativa D, Tailândia. Austrália. Também acho que é Austrália. Mas eu tô com leve medo de ser Nova Zelândia. Austrália. Austrália! Na Austrália, a população de cangurus, cerca de 45 milhões... Nossa, ele é quanto, né? Representa quase o dobro da população australiana. São 25 milhões. Nossa senhora. Ainda que isso seja interessante, o excesso de maçopiagem no país pode afetar a biodiversidade. Pessoal, cangurus é aquele bichinho que pula assim o cangurus. Como? Tipo assim... Sabe o que eu acho mais fofinho no cangurus? É que as mamães cangurus, elas têm uma bolsinha aqui. Sim. O que o perfeito cangurus fica até ele aprender a andar. É tipo o cangurus. Não, não é tipo. Mas parece com o coelhinho grandão. Não parece? É, é o coelhinho grandão. É. Mas é só o coelhinho. Vai. Vamos pra última pergunta. A gente só tem tempo de mais uma. É isso aí. Porque eu combinei de lanchar com a Alice hoje à tarde. É verdade. Depois a gente tem treinamento de aventureiros. Porque ela não vai deixar barato. Verdade, verdade. Bora lá. Qual a ciência que estuda a atmosfera da Terra e a climatologia? Alternativa A, astronomia. Alternativa B, meteorologia. Alternativa C, astrologia. E alternativa D, orologia. Ciência da Terra? Ciência da Terra? Não. Estuda a atmosfera da Terra e a climatologia. Eu já sei a resposta. Não tinha nada de ciência. Não, é a ciência que estuda esses dois. O clima da Terra? E a atmosfera. A climatologia e a atmosfera da Terra. Meteorologia. Sim, alternativa B, meteorologia. Ah, e meteorologia? Vai, lê a resposta que eu vou falar. A meteorologia é uma ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre. Como o foco no clima e na pré-flama do tempo. Ah, então, meteorologia é também aquilo que a gente vê nos jornais. Exatamente. Se vai fazer sol, se vai fazer chuva. Não é nem pra ver. Todo mundo estuda o que tem por trás. Não. Claro, claro. É formada nisso, estuda a meteorologia e tudo. Sim, e aí acontece uma análise de todos aqueles dados, estudos, e eles chegam numa previsão do tempo. Exatamente. Bom, foi isso, galera. Gostaram das perguntas e das curiosidades? Eu aprendi várias coisas. Eu amei também, aprendi várias coisas. Aprendi de um vulcão no Brasil, aprendi a função da meteorologia. Aprendeu quantos ossos tem no corpo humano. E que um bebê tem muito mais ossos do que um adulto. E que na Austrália tem mais canguru do que pessoas. É verdade. E a gente também aprendeu onde foi criado o papel. Sim. E qual a maior estátua do mundo. E a arte mais cara. Verdade. Pessoal, por isso que a gente quer dizer pra vocês que vocês podem conferir e fazer essas perguntinhas no Instagram. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho e deixar o like de vocês. E comentem aí quem vocês querem ver aqui jogando. E os jogos também. Tá bom? É isso, pessoal. Beijo e tchau. Beijo e tchau.